Como é que tá se preparando? Vamos lá! Início de temporada, tem jogador que sofre antes de entrar em forma, com lesões que acabam sendo normais. É o caso do atacante Giovânio, que sentiu uma dor no quadril e não participou do jogo treino deste domingo contra o Red Bull Brasil. Isso vem porque ele tá com a musculatura um pouco destreinada, porque ele veio de férias, né? E a rotina, às vezes, do treinamento da pré-temporada, em alguns atletas, como ela é individualizada a parte da pré-temporada e outra parte é generalizada, às vezes sofre uma sobrecarga, mas não é nada grave, é um processo inflamatório, alguns dias ele já deve estar recuperado e voltando ao grupo. Além dele, Ricardo Oliveira também sentiu um desconforto muscular e está em tratamento. Faz dois dias ele tem sentido uma dor muscular na região posterior da coxa direita, tá? E não parece, não tem sinal clínico de lesão muscular nenhuma, é mais um incômodo. Também, provavelmente, relacionado aos dias de treinamento, as duas semanas que passou. E a gente achou melhor poupar ele. Jogo movimentado que serviu de teste no começo desta temporada. E chance para uma nova dupla de ataque. Joel e Paulinho mostraram o serviço. Meu foco é treinar, me dedicar ao máximo nos treinos, para que eu possa estar bem preparado para o campeonato e a disposição do Orival. Bom trabalho que começa a ser refletido dentro de campo, com a vitória no jogo treino por 3 a 2, com dois gols de Rafael Longuine. Não só o gol, acho que a participação em geral, isso nos motiva mais, isso aumenta a confiança a cada dia. Os treinamentos vêm sendo bem feitos, a pré-temporada. Os testes não param por aí, não. No próximo final de semana, o Santos entra em campo novamente. Desta vez, uma partida amistosa contra o Bahia, em Salvador. Até lá, existe a chance de quem está no departamento médico atuar no sábado. Dario Pereira, por que o Santos consegue trabalhar com o jogador da base e os outros não conseguem? E o Santos, de novo, está aí, se acertando. Pode perder o Giovani, mas se perder vai ganhar uma grana forte. Qual é o segredo do Santos? Acho que eu faço um muito bom trabalho na base. Tem ex-jogadores lá que treinam a garotada, começam a trabalhar lá com 12, 13 anos muito bem. E quando chegam a 18, 20 anos, os jogadores chegam preparados mesmo. Já chegam em um estágio que a camisa não peça, ele entra e não tem problema nenhum, jogam. E os outros times não conseguem fazer isso. Eu acho que falta um trabalho de base. O Brasil tem esse problema, faz tempo que tem esse problema. Como não tem muito dinheiro para trabalhar no profissional, também tem muito dinheiro para trabalhar na base. Então, muitos times aí que a gente via, que revelava muitos jogadores, que às vezes você, no São Paulo, às vezes tem um ou dois jogadores bons, mas você jogando contra um time, por exemplo, teoricamente, a portuguesa fazia bons jogadores, nacional, jogava, pega os jogadores e eles vêm para jogar no Santos, no São Paulo, Palmeira. O interior era um celeiro de jogadores novos, tremendo, 15 Piracicaba, 15 Jaú, Potepreta, Guaraní. Hoje, nenhum desses times consegue fazer jogadores bons. Então, o Brasil perdeu de sete porque não tem valores bons, porque o trabalho na base não está sendo bem feito. Não tem mais trabalho de base, aliás. O Santos, ele tem uma tradição muito curiosa, porque eu acho que dá certo o jogador do Santos, porque o Santos é o único dos clubes do Brasil que, quando promove, promove de batelada. São dois, três, quatro jogadores. Esse jogador, isso vem desde os anos 50. É sempre um grupo de jogadores que vem das categorias de base do Santos e só aproveitaram o time de cima. Eu acho que isso provoca uma sinergia entre os jogadores que já vêm, são todos companheiros, se conhecem. Eles trocam informação e apoio, entende? E isso facilita com que eles deem certo no time grande, no time titular. Os outros, mandam um jogador, outro jogador, e ele chega ali, é queimado rapidamente, porque põe dez minutos antes de terminar o jogo, mas no outro jogo, a torcida começa a pegar no pé, porque o cara errou, e aí já escanteia o jogador e ele desaparece, ou vai para outro clube, pequeno. Então, esse eu acho que é o segredo de dar certo no Santos. O Godô...